Já está disponível no nosso website o calendário fiscal do mês de agosto. Consulta as obrigações fiscais e os prazos a cumprir durante este mês. Arrancam em setembro os novos cursos de aprendizagem de cozinha e pastelaria, mecatrónica, automóvel e comunicação e serviço digital. Estes destinam-se a jovens até 24 anos de idade que queiram concluir o 12º ano enquanto aprendem uma profissão. Faça já a sua pré-inscrição no nosso website. A AEB é o mais recente membro da Delegação Nacional da Câmara Internacional do Comércio, a maior organização empresarial internacional que conta atualmente com 45 milhões de associados. Saiba tudo sobre esta adesão no nosso website. Eu sou Juliana Martins e este foi o Minuto AEB.